Olá, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo da web do programa Palavra Cruzada. Hoje recebendo a chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Coronel Daniela Costa, e a minha colega Raquel Campanema, que a gente já gravou um programa super legal e agora vem as histórias de bastidores. Melhor parte! É o complemento, é a cereja do bolo do nosso programa. Vamos falar de ocorrências inusitadas? No programa você contou daquele rapaz que estava tomando sol na Marquise, em tempo de despencar do prédio, mas existem muitas outras ocorrências que são curiosas. A aliança que prende no dedo e o bombeiro vai lá tirar, o menino que enfia a cabeça na grade e aí tem que serrar a grade na panela. O que mais tem de curioso nessa profissão? Porque apesar das dificuldades com as tragédias, com as histórias dos incêndios e tudo, existem também histórias que acabam tirando um pouco, dando um pouco de graça para tudo. Tem alguma história que você se recorde assim, ou de detendido, ou na parte administrativa que você tenha tido conhecimento? Normalmente a gente costuma tirar algum objeto, alguma coisa caída no bueiro, uma chave, um celular, às vezes acontece. Mas tirar gente do bueiro? Eita! E esse foi o caso que aconteceu recentemente. No carnaval, né, coronel? Ao longo do carnaval. Mas como é que foi isso? Então, a pessoa... Fica imaginando, gente, tem um cara no bueiro. Vamos ver, como é que foi daí? Mas alguém pediu socorro para ele ou ele pediu socorro para ele próprio? Então, a chamada entrou para o 193, né? A pessoa presa no bueiro, batendo na tampa, tentando sair, não conseguia. Ou seja, não foi aí que ele entrou. Não é filme, viu, Daniela Moura? Não é filme. Não é filme, é realidade. Entrou na galeria de esgoto e foi percorrendo a galeria e não conseguia mais achar saída. E quando achou um bueiro, a tampa estava emperrada, ele não conseguia sair. E acabou que precisou dos bombeiros irem lá, fazer a retirada da tampa, fazer a retirada da pessoa de dentro do bueiro. E normalmente, às vezes acontece, mas a gente tira alguém que caiu acidentalmente, entrando voluntariamente. É, só que as imagens mostraram, ele era elepe, que era uma beleza. Estava animado no carnaval. Como que a corporação treina vocês para saber que, nesse caso, como ele saiu muito tranquilo e doido para dar aquele vazare, como que a corporação é treinada para saber, será que ele é uma vítima ou será que ele é um criminoso? Como é que faz? Sim, é sempre complicado, não é? Então, por muitas vezes, nós contamos com o apoio da Polícia Militar, ela trabalha, acompanha a gente nas ocorrências, é um trabalho conjunto, cada um ali na sua atribuição. Então, nesse caso, ele foi resgatado, mas a PM já estava ali a postos também para entender o que estava acontecendo. No mínimo, ele achou que o bueiro de bar do Trelétrico ia sair na Estatua Federal. Em Salvador, né? Ou em Salvador, vai saber. Na rotina da rua, vocês têm a parte toda do treinamento físico, que eu imagino que seja puxada, né? Porque tem que ter um fôlego. Quanto uma curiosidade para nós, assim, você fica o tempo todo, essa não deve ser uma roupa de rua, né? Essa é a que nós usamos para fazer o atendimento operacional. Já fica vestida assim, já fica de bota, sentada, esperando a chamada, ou tem que sair colocando capacete, colocando as coisas? Quantos minutos, quantos segundos vocês precisam para subir no caminhão? Um minuto para tomar postos. Então, a pessoa está ali dentro do quartel, está esperando entrar um chamado, com um minuto tem que estar entrando na viatura e saindo para atender aquela ocorrência. Está comendo pão, tem que... E é desse jeito mesmo. E as roupas ficam preparadas, né? Tem o EPI, tem um conjunto de combate a incêndio, tem a bota especial e já fica tudo lá na prontidão, ao lado dos carros, esperando o chamado. A gente acha que tem um momento. Isso. Quando tem um chamado, já entra, já se equipa ali. Muitas vezes, essa equipagem é feita dentro das próprias viaturas, né? Para não perder tempo. E cada minuto é muito importante para a gente. Vai depender também, se é uma ocorrência incêndio, se é uma ocorrência água, então isso muda também o traje do... A vestimenta, né? Muda. Aí muda a forma como a gente vai equipar a viatura, muda o carro que vai ser utilizado, muda os equipamentos, né? Você já chegou atrasada em alguns compromissos e a pessoa falou, mas não é possível. Você tem um minuto para trocar de roupa para trabalhar. Mas é diferente. Mas é diferente. Não, eu não costumo chegar atrasada. E pelo contrário, as pessoas se surpreendem com a pontualidade. Olha, legal. Principalmente naquelas situações que estamos com pessoas que não são militares, esperam que as mulheres se atrasem para os compromissos. Então marca, por exemplo, daqui a 15 minutos na recepção. E eu, 15 minutos, eu estou lá pronta, esperando o compromisso, né? Então as pessoas se surpreendem, na verdade, pela pontualidade. Eu vejo você... Olha, conversa de bastidor. Chegou aqui, eu cheguei, ela chegou com mais de uma hora antes. Chegou com muita excelência. E falou, mineiro não perde o trem. Tá certo. Verdade. Você é uma mulher muito veitosa, super maquiada, unha feita. Isso faz parte do seu dia a dia. Você sempre gostou disso. E isso se reafirma diariamente. E vou além. Tem que largar isso para ser da corporação? Não, de forma alguma. Não tem que largar. Eu acho que cada mulher tem que exercer, tem que viver a essência dela, né? Para quem gosta de se cuidar, que se cuide, né? Hoje aqui tem vários itens no meu bolso. Um desses itens é um batom. Adorei. Um deles é um batom. Mas a gente precisa se cuidar. E aqui eu falo não só do lado estético, né? Mas principalmente em relação ao condicionamento físico, a saúde, que são muito importantes, né? Para que a gente tenha condições de realmente exercer a nossa profissão. O que você gosta de fazer em casa? Como é que é a Daniela, que veio da família humilde, que hoje é esposa, é mãe, dona de casa. Como é que é a Daniela? Você lê, cozinha, fascina? Como é que é essa rotina, assim? Muito ampação para a gente matar a nossa curiosidade. Como boa parte do meu tempo é tomado dentro do serviço, dentro do trabalho, o tempo que eu tenho livre em casa, eu procuro estar mais com a minha família. Então, nós gostamos, né? E a família tem os mesmos gostos. A gente gosta de sair, gosta de ir a restaurantes, gostamos de viajar. Viajar não é da rotina diária, né? Claro. É um evento. Sim, mas gostamos muito, né? De fazer pequenos passeios aqui nas imediações. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto de... Hoje eu já não tenho mais tanto tempo, mas eu gosto de fazer um artesanato. E normalmente as pessoas se surpreendem, né? Não esperam, né? Não, porque vê a pessoa fardada, né? Piloto de helicóptero. Porque elas te conhecem de farda. Você imagina, a pessoa há 30 anos no corpo de bombeiros, né? A pessoa, às vezes, nem vê a paisana como é que é. Agora eu tô curiosa. Pois é. Que artesanato. Pois é. Adoro. Sei bordar, fazer crochê, tricotar. Eu também. Verdade. A Daniela, olha, sabe, fazer um tricô. Maravilhoso. Um dia, participando de um evento, né? Fazia parte da dinâmica, as pessoas se apresentarem e diziam um fato surpreendente. Olha. Inesperado, né? Cada um falando ali sobre si. E eu me apresentei, né? Falei que eu era a Daniela e tudo. Falei, o que tem de surpreendente sobre você? Aí eu falei, não, sei bordar, sei tricotar. Sei bordar, tricotar. Sim, sei fazer vários artesanatos, né? E as pessoas riram, né? E a pessoa que tava conduzindo a dinâmica sabia que eu era militar, sabia que eu era coronel do bombeiro, sabia que eu era piloto. Falei assim, olha, com tanta coisa pra dizer, você falou. Eu falei assim, mas o que tem de surpreendente em mim é isso. É, porque dentro da carreira militar, as pessoas esperam, né? Que a gente faça um monte de coisas, um monte de coisas, né? Um monte de coisa, super desafiante. Carre de pneu, tricô, que não é como eu esperar, mas adorei saber. Mas eu gosto, é muito bom e ajuda a aliviar a cabeça, ajuda a aliviar a mente. Não tô fazendo nada, vou fazer um crochêzinho. Não tô fazendo nada, vou ver a piloto de avião, de helicóptero. Verdade. São as surpresas da vida. São. Mais uma vez, obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua história. Muito sucesso nessa sua carreira e ao longo desses anos no governo de Minas, a gente espera mesmo que ela se perpetue por um bom tempo pra estar lá nos representando, né, Raquel? Isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. A casa é nossa. Somos servidores todos. A casa é sua também. Volte sempre que quiser pra fazer um artesanato. É legal das pessoas saberem que as pessoas precisam desassociar essa imagem dura, né, da função. E aqui dentro bate um coração também, né, tem a emoção. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você que tá sempre aí com a gente, compartilhando os nossos conteúdos. Compartilhe quantas vezes quiser. Todos os programas estão disponíveis pra você no nosso canal EMC Play também. Seja sempre bem-vindo. Obrigada e até a próxima.